A atualização 17.40 finalmente chegou aqui pra dentro do Fortnite E com ela trouxe um novo modo de impostores Basicamente a Epic Games investiu muito em apenas um modo Eu achava que ia ser só um modo qualquer Mas cara, tem muita coisa e contam a história do Fortnite aqui dentro Pessoal, você já tá muito empolgado pra saber todos os segredos aqui desse novo modo Se inscreve aí no canal, essa aqui é uma galera que se inscreveu no canal recentemente Então salve, salve pra todo mundo Deixa o likezão aqui embaixo e aproveita e comenta Fortnite Impostor aqui 3 vezes Vou dar coraçãozinho e responder todo mundo pra comentar Obviamente pra não perder o costume, vai na sua lojinha de itens, apanha o criador e coloca lá o código CASTOR KSTOR, clique em aceitar e prontinho, já tá me apoiando Faça que nem a galera que tá apoiando lá no nosso Discord Muito, muito obrigado a todo mundo que tá me apoiando Agora sim que já fez tudo isso, vamos para os segredos Obviamente eu vou estar entrando aqui no modo impostor no público Porque só conseguem startar partidas no menu 4 pessoas E como eu não tô com 4 pessoas aqui, eu vou entrar no modo impostor aqui e vou ficar rodando pelo mapa Bem, esse aqui é o lobby que a gente inicia, olha só Parece realmente uma Matrix E um detalhe interessante é que agora a gente tem aqueles gestos que vazou há muito tempo atrás Que no caso é palmas, balançar a cabeça em não, balançar pra não Dar um aceno, comemorar, apontar aqui né, chamar Mano, muitos gestos interessantes Olha a galera dessa abraçando, que fofeio cara Olha só, você é um agente Ok, conclua missões, cuidado com os dois impostores Começando aqui, a gente tá naquela área que aparece no trailer da temporada 5 Onde o Jonas cai aqui dentro, olha só o ponto zero aqui dentro Cara, que loucura Aqui umas placas do cubo Kevin, aqui é submerso no caso né Ali ó, é água, vocês podem ver ali ó, aqui é água ali na parte de cima Mas é só placas do cubo Kevin aqui Aqui nós temos provavelmente alguma coisa sobre missão Alguns cristais diferenciados aqui Vamos começar vindo aqui pra cima Um corredorzinho Eita, festa embananada, todos estão disfarçados por 27 segundos Ih, lascou Mano, olha só isso daqui cara, que doideira Um monte de erro Um monte de erro de banana, porque a gente tá com... Ih, alguém já foi eliminado hein Bem, voltando aqui então, vamos pra lá agora Sem festa de banana, porque eu quero ver o negócio ali que aparece né Ah, não aparece nada, beleza É só um negocinho aqui, um telão gigantesco Com várias telas, aqui é a lobo da ordem imaginária Ok, vários monitores ali, interessante Essas placas ali do lado de fora Ah, é placas do cubo Kevin também ó, roxinha e tal É placas do cubo, beleza E ali... Cara, eu ia falar um negócio aqui, mas com certeza não é Eu ia falar que parece aqueles elevadores, mas deixa quieto Tá vindo aqui pra esquerda, aqui é um local sobre um mapa Olha só que da hora, algumas armas aqui Olha, layouts e tal ó Mini mapa Ó o cubo Kevin ali, interessante Parece o foguete Aqui no meio é um mapa da temporada 6 do Fortnite Olha só que interessante É o mapa da temporada 6 do Fortnite, do capítulo 2 Com pináculo ali no meio e tudo mais E olha isso daqui rapaz Caraca, esse negócio aqui é do teaser, que tinha saído Vários e vários locais Tem como pular ali embaixo? Não, não tem como ir pra lá cara, infelizmente Mano, olha isso Ah, me puxaram aqui Teleporta pra um local aleatório Beleza, mas ainda bem que teleportou pra um local perto Vários e vários locais aqui Olha, carregou todos Isso daqui são várias safes em várias partidas diferentes Olha que insano isso daqui Só que deu um detalhe, olha só Tem algumas marcações ali na parte de baixo Agora sumiu, ó Tem uma marcação bem aqui Que sumiu também Provavelmente isso pode ser alguma coisa só pra avisar Que é pra tipo, cair um drop naquela área Ou simplesmente é por causa que isso daqui vai servir como um aviso do que pode estar acontecendo em uma próxima temporada Isso daqui é curioso, isso daqui é bem curioso Comente aí o que você acha sobre esses telões aqui, tá? Essas marcações de X Vindo pra cá Eu tenho uma missãozinha aqui que se não me engano é conectar USB Na verdade é divertir o Kevin Olha, divertir o Kevin Olha só que interessante Aqui temos o capacete da Mecha Robô Muito interessante Do clube Fortnite Parece que eles estão analisando ela Relacionada ao cubo Aqui a lâmina do infinito tá aqui Aqui nós temos um meteorito lá da temporada 4 do Fortnite Olha só, uma rocha de meteorito que tá girando aqui aos poucos Tem uma portinha da ordem imaginária que eu não consigo passar Aqui nós temos um Jones e uma Ramirez aqui Tentando acertar aqui, se não me engano, 1.0, parece, né? Porque tem uns raios de... uns feitos de luz aqui, parece, né? Começar a divertir o Kevin Coletar copo de gloop Olha o Kevinzinho que bonitinho, rapaz Ele rodandinho aqui, cara Que isso Tá, vamos tá pegando aqui suco de gloop Joga nele E, mano, tem que eu ficar jogando aqui, ó O cubo Kevin tá bem aqui Ah, vira banana de novo Missão concluída O que é isso daqui? Eu não consigo identificar o que é isso daqui, olha Aqui temos o escudo do Capitão América Interessante Por que o escudo do Capitão América tá aqui na ordem imaginária? Eu não sei Mas isso daqui eu tô realmente curioso Ah, eu não sei Comenta aí embaixo o que você acha que é Parece ser uma tigela diferenciada Aqui nós temos outro quarto Olha só que interessante isso daqui, cara Parece a ilha... Se eu não me engano, é a ilha do Power Royale isso daqui, cara Que isso, mano Tem uma ponte ali O Jones e... Nossa, que diferente, cara Que da hora Temos algumas coisas aqui também, ó Não abra Ah, de novo, cara Meu Deus do céu, velho Toda hora isso daqui Bem, tem uns negocinhos aqui pra não abrir Parece ser um robozinho aqui Tem algumas placas aqui da ordem imaginária Uma televisão aqui Fortnite Funk Ops Que é pra dançar É muito legal esse minigame aqui Olha só Tem uma arma laser aqui Caramba Alguns troféus Temos um aquário aqui Com os controles de videogame Sacanagem, né, jogo? Ah, mano O cara me eliminou Tá, vamos prosseguir aqui Que eu quero ver os negócios Temos aqui, olha só A cabeça do Nebuloso Junto com o Mioscos Dançando aqui Bonitinho Um quadro Parece ser um gorila Na frente de uma lua Caramba, que legal A eliminação do maluco Beleza, aqui tem alguns quadros Aqueles mesmos quadros Que tava na sala Do Agente Jones Lá no dispositivo No evento ao vivo Do dispositivo Temos um quadro aqui De espaço Um banana aqui Olha só Provavelmente é pra Ele treinar a luta Com umas luvas de boxe aqui Um forte fight Ok Com o Negate Ranger ali Não tem como jogar Pelo menos não sei Um quadro videogame aqui Eu sou o impostor Beleza Eu sou o impostor agora Olha, tem como eliminar Sabotar Legal, legal, legal Mas eu quero ver Eu quero ver as coisas Desculpa aí Se eu tivesse tirado A partida de alguém Olha só Agora vamos entrar aqui Rapidão E mano, olha isso daqui As fantasias do Jonesy Cara T-Rex Aqui, o coelhão Astronauta Várias outras skins Do Jonesy Aqui, as mochilinhas dele Aqui, que da hora Alguns ternos Pra ele trabalhar E basicamente Isso daqui Mostra que o Agente Jonesy Primeiro, antes de entrar no loop Ele utiliza a roupa E depois pula no loop Beleza Pra próxima seção aqui Nós temos então Uma porta Tem um fogo ali dentro Meu Deus do céu, vou sair de perto Aqui nós temos o Ano de Batalha Que também foi um dos teasers, certo? Um PCzinho aqui O Ano de Batalha com vários grafites Muito insanos Tem um negocinho aqui Beleza, bacana Olha, tem uma sala aqui Uma sala de segurança Hum Que interessante Água da Preguiça Pantano Gloop ali Bacana Apesar que esse Pantano Gloop aqui Não existe mais, né irmão? Provavelmente esse modo aqui é do passado Mas tem uma sala verde aqui Que eu não sei o que que é Pra ser bem a real Aqui parecem alguns elevadores Que devem levar pra outro local Aqui nós temos uma sala Olha, uma sala Interessante Seguinte, rapaziada Chamei aqui uma galera lá do Discord O Andy Juga Temos aqui também o Alex Tavares O Novato Game E o Tony Cat TSQ Porque tá complicado, mano Aí eu pedi pra eles não matarem ninguém A gente só vai entrar aí Pra ficar explorando o mapa Beleza? Aqui nós temos a sala do Agente Jones Que no caso dá pra ver notarialmente aqui Os quadros do Jones Lá do capítulo 2 do Device Aqui o telefone que ele atende Lá no evento do Galactus Aqui é o escritório da Doutor Sloane Tem alguma coisa ali dentro Ah, aqui é o quadro mesmo O quadro que tá aparecendo ali Interessante Um relógio Só não tem muita coisa aqui pra mostrar Só se tiver algum documento ali Mas não dá pra ver nada Porque tá bem distante Ó, tem um telefone tocando Tô escutando? Tem umas câmeras de segurança Provavelmente essa câmera aqui é Dá pra ver lá na câmera de segurança Tá, passando pra cá Temos a parte de trás aqui Do escritório do Jones Legal Eita, pega! Olha isso! Caramba, chegou a travar meu PC aqui As caixas aqui Aqui tem o... O que? O negócio de seletor? Ah, provavelmente é pra ver Se tá com qualidade Aqui deve ser um lixo Aqui uma sala de controle E, mano Olha isso! É aqui que eles fazem Os drops Os baús Olha os itens ca... Caraca, que da hora! As ilhamas lá atrás Mano, olha isso! Olha os itens caindo dentro do baú Que da hora! Eu não sabia disso, não Então é eles que fazem Ordem Imaginária Nossa, muito louco Os drops ali atrás Aqui embaixo não tem como ver Mas eu tô ligado que tem alguma coisa aqui embaixo Porque tinha saído já Um cara conseguindo acessar o modo replay Eu não consegui acessar o modo replay, infelizmente Indo pra cá Temos... Parece que é uma sala de servidores Provavelmente é uma sala de servidores Isso daqui Ok, tem uns botões bem vermelhos aqui, irmão Vou nem mexer nisso aqui Aqui tem um foguetezinho Pá, da hora! Nossa! Que louco! Tem como eu ir lá? Ah, não tem como eu ir lá Ah! Tem um minigun aqui Tem um bruto sentado ali atrás, mano Que isso! Que maluquice! Tem umas ilhamas aqui Que da hora! Caixa de munição Algumas armas diferenciadas aqui Olha o lança-foguetes aqui Pra cima Pá! Nossa! Olha que da hora! C4 Adigo Silenciador Uma picare... Quer dizer, várias picaretas, né? Mais aqui são picaretas Essas espadinhas aqui diferenciadas Aqui não tem nenhum... Não tem como fazer nada, infelizmente Mas... Olhando aqui dentro A Zapotron tá ali dentro, irmão Que isso! A Zapotron tá ali dentro, mano! Caraca, que da hora! Tá maluco? Ah, eu quero entrar lá dentro Não tem como Olhando aqui, temos algumas Snipers Scar Pump Uma pump diferenciada, essa Três caixinhas de munição Nossa, muito da hora A sala de equipamentos aqui Muito olho louco Boa! Aqui é a do primeiro teaser Olha aí! Que maneiro! Não tem como comprar nada, né? Comer aqui Seria da hora Comer um burger aqui, tranquilo Aqui é definitivamente Embaixo da terra Dá pra ver porque Aqui na ilha inicial, ó Aqui no centro aqui Tem água, olha só É tudo água lá pra cima Queria muito saber aonde Que é exatamente esse local do mapa Olha! Tá bom, olha isso Tem um plano aqui, parece Um tubarão Interessante Alguns armários de documentos aqui Um PCzinho aqui, maneiro Documentos aqui em cima também Xícara de café E aqui, mano Olha isso Olha o visitante Caraca! Nossa, várias coisas do visitante Oh, chamam nesta muscantes Aqui pra via do varejo Pra ali pra onde ficava o pináculo E castelo do coral Visitante interligado com várias coisas Olha só Paradigma O prisioneiro Ligado com o próprio visitante Com o cientista Com o foguete Olha as coisas do evento Mano, que insano Caraca! Que doideira isso daqui A ordem imaginária aqui em cima Logo Seria interessante a gente conseguir ver Aquele banheirinho do Deadpool, né? Mas não fica aqui Eu acho que esse pá fica na agência Aqui é aquela sala de servidores Vou dar uma volta aqui Só pra ver se eu encontro mais alguma coisa, rapaziada Que eu acho que eu mostrei tudo já Antigamente não tava aberto isso daqui, não Acabei de passar aqui na outra partida E tava fechado isso Como é que você puxou a sua picareta, irmão? Como é que você puxou a sua picareta? Ah, não É missão É missão, é missão, é missão Ah, tá É missão, né? Se for missão, dança É missão ou não? Ah, tá É missão Tem que ter esses negócios das partidas, velho Olha aí tudo, rapaziada Nossa, galera Muito, muito obrigado, mano Vocês salvaram a pátria Juro pra vocês Tava impossível de gravar Eu tava de boa assim Do nada as luzes começavam a piscar Porque eu tava sabotando Aí do nada puxava o debate Muito obrigado a todo mundo aqui, ó Que ajudou O Júbio, o Tony Cat O Alex Tavares O novato aí Que deu aquela força maneira, rapaziada Pra ter gravado esse vídeo daqui Porque tava complicado de gravar esse vídeo Mas é isso então, rapaziada Comenta aqui o que você achou Desse novo modo dos impostores Se você já deu aquela visitada Olhada aí por completo Mano, achei muito, muito insano Sério, de verdade, meu Gostei muito desse novo modo Apesar que, obviamente Passou um pouco a era do Among Us Mas ainda assim Ficou divertido Ficou muito incrível de jogar E, obviamente, vou jogar a galera do Discord Ainda hoje Então, entra lá no nosso Discord Link na descrição Entra lá Porque vai ter personalizador E jogar esse modo, certo? Like, se inscreve Valeu, falou E eu fui Tchau 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 Tchau